Mas aí eu queria falar, você falou de Vani, eu queria falar de Vani e Fátima. Vira e mexe em rede social, elas aparecem. Mas elas são ótimas, gente. Então, você consome, você é impactada, você se revê, você gosta de ver que você virou mesmo, por exemplo? Olha, outro dia, engraçado que os normais eu olhei e eu me achei nova outro dia. Super forte o que foi a Vani, o Rui, tudo. Mas hoje em dia, outro dia eu fiquei olhando a linha infinita da Fátima. Eu achei aquilo uma obra-prima, aquelas duas mulheres com aqueles problemas delas, aqueles homens delas ruins. Aqueles B.O.s horrorosos tão abertamente, sobretudo. E é incrível porque o Tapas, os normais, hoje não seria possível, né? Hoje os normais não seriam... Eles saíam assim, iam namorar ou ia trair. Não era nem trair, não tinha essa coisa. Eles iam encontrar o vizinho. Eram coisas de uma liberdade, né? Por que esses jovens não têm mais? A gente está mais careta, então? Será? Estamos mais careta? Estamos não, né? Essa geração... Isso... Ai, gente, é tanta coisa. Eu acho que, quando eu era nova, a gente achava que a opinião pública era a zona sul, que o que existia no mundo... E eu lembro que, assim, como era a ditadura militar, a coisa mais importante que existia era a liberdade. Então, era a liberdade na escola, os filmes todos eram libertários, o negócio do... A droga era libertária, o ruim era proibir. E nós crescemos com isso. Só que aí o mundo mudou muito desde a última vez que eu saí. O que antes era a droga libertária, alicérgica, para abrir a mente, virou uma indústria armamentista. Então, o cara da zona sul, libertário, que subia o morro e era amigo do pessoal, ele, de repente, o morro se armou. E o consumo já passa a ser uma coisa meio esquisita, meio alienado, de uma classe privilegiada, libertária, às custas. E aí até tem a questão evangélica, que eu falei, coisa que eu ia dizer que não gostava de crente, jamais repetiria isso hoje, porque os evangélicos ocuparam o lugar onde o Estado faltou. Se você me perguntar, eu acho triste que demonizem as religiões de origem africana. Isso eu acho uma coisa triste no Brasil e lutaria por um culto evangélico que fosse sincretista, eu amaria isso. Mas você... E essas pessoas vieram com um discurso moral, dizendo assim, cara, isso até está no fim, cadê teus amigos, Neto? Teus amigos podem beber, podem fazer tudo, porque eles não são presos. Então, a questão do intelectual libertário, ela hoje em dia, ela é um pouco privilégio de alienado. Tá, tinha pedido que a gente... Então, essas mudanças é que a gente está... Que não é exatamente que seja careto. Então, não é que o mundo ficou mais careto, o mundo ficou mais violento, o mundo ficou mais argentário, o mundo ficou menos utópico, o mundo está lidando com coisas mais... Complexas. Então, você pode dizer, ah, o feminismo... Mas o feminismo chama atenção para a quantidade de estupros e feminicídio no Brasil. Então, eu, como branca ali, eu posso achar que isso não sei o quê, mas quando isso chega... Então, só para terminar, eu acho que quem está meio perdido hoje é esse branco libertário. São pessoas como eu. E também do ponto de vista intelectual. Eu olho o programa do Mano Brown, o Mano Brown sabe exatamente o que ele quer, o que ele está fazendo. O problema é que o intelectual branco, antes ele era o porta-voz do povo, ele era livre, superior e porta-voz do povo. E hoje o povo fala por si. O Mano Brown vai lá e faz aquele programa educativo. Eu ouço aquele programa como educação. Eu ouço o Silvio Almeida falar. E aí eu me pergunto, o que eu faço com a minha liberdade? Essa é a questão. A questão é menos... Eles estão achados. Quem está perdido somos nós.